Música O lado é todo coberto de glória Dia a dia tu confraudada Teu time em campo tem vitória a segurar A torcida hoje é toda cidade É o grande povo Campeão, é o campeão Falta, toma as cores que eu juro e se beleza Glórias, dia a dia tu conquistas mais vitória Graças a todos que me tornou É a nossa vida que eu lutar E cada vez eu mais te adorar Não da popularidade Tua torcida hoje é Glória por valência Tempienza Azul Tempo e marcado Que beleza Aquela sua linda por valência Música Glória é lotar É isso, time das grandes camas Com teus craques em campo a brilhar Tempo e marcado E as flores que não gostam Aquela sua linda por valência Música Tempo e marcado 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 Vovô Ceará vai ganhar Eis o time Tu ganhas Com teus craques em campo A brilharas O time Das grandes campanhas Música Música Música